Fala rapaziada, aqui é o Thiago, e galera, hoje quero mostrar uma coisa pra vocês que eu acabei comprando Vocês até imaginam o que que é, deixei pra vocês decidirem nos comentários, né galera, no último vídeo que eu fiz Com essa coisa aqui, pra vocês dizerem se vocês queriam que eu comprasse ou não E a maioria falou que sim, que eu deveria comprar essa carniça Pois é galera, comprei o kartcross do meu amigo Fechamos o negócio ontem, e agora ele é meu Na verdade é nosso né galera, porque eu comprei pra gerar conteúdo aí pra vocês Então, vou fazer muita coisa nesse carrinho Até nesse vídeo aí galera, eu quero explicar pra vocês tudo que eu quero fazer nele Vamos ver se vocês concordam comigo, se vai ficar legal ou não Mas eu tenho muito projeto pra esse kartcross galera Começando pelas rodas Já falei pra vocês que isso aqui não presta, né Isso aqui vive estragando câmera Então, obviamente vou fazer no mesmo estilo que eu tô fazendo do Jorge Vou colocar a roda assim, pelo menos na traseira Eu até queria colocar na dianteira, mas não tem como Porque foi meio que mal projetada essa dianteira aqui galera Foi bem mal projetada na verdade E se eu botar roda grande, ele vai bater aqui ó Na hora que eu estercer Então, sem chance de botar pneu grande na frente Talvez conseguir uma roda fina assim, né Um pneuzinho um pouco maior que esse Mais atrás eu vou botar de carro galera Vou botar de carro Pra levantar ele Vou botar de carro pra levantar ele do chão E pra ele ter bem mais tração do que ele tem com esses pneuzinhos Outra coisa que quero fazer Uma gaiola pra ele Vou fazer uma gaiolinha Vou comprar esse cano aqui Vou comprar alguns metros desse cano Vamos puxar até aqui um arco de vidro Aqui, vamos fazer uma gaiolinha pra ele Vamos fechar esse carrinho Provavelmente vou fazer uma caçambinha Como eu falei pra vocês no último vídeo Que eu gravei com ele Eu queria fazer mais ou menos uma réplica Da minha gaiola galera Nesse estilo assim ó Uma gaiolinha estilo picape Então já deixa nos comentários Se vocês apoiam essa ideia Que a minha ideia é deixar tipo aquela ali Então se vocês concordam comigo Já deixa nos comentários Faz uma réplica da gaiola Eu acho que seria legal galera Porque isso aqui Como eu já falei antes Isso aqui é uma tela em branco Tem muita coisa pra fazer aqui Principalmente estética Então vai dar de trabalhar bastante Gerar bastante conteúdo Mexendo nesse kart cross Mas de início é como eu falei Primeira coisa Tem que trocar as rodas Pra poder pelo menos andar com ele Então vou ver aqui galera Vou tentar desmontar E vamos pegar essas rodas aqui Que é uma roda padrão 13 Pra tirar as medidas Pra ver se tem possibilidade De eu fazer igual o Fiat Com o bug do Jorge Então vou tirar algumas medidas aqui Vou dar uma estudada E já volto com vocês Deu trabalho Mas consegui tirar galera Meu Deus do céu Que sacrifício Pra tirar essa câmera de dentro Tá louco Tô suando Só pra tirar a câmera Mas pelo que eu tava vendo aqui Vai dar boa Se liga O que que eu quero fazer Vou soldar esse aro Por dentro desse Mas eu vou cortar aqui galera Pra usar essa flange mais forte Pra soldar aqui E ele vai ficar mais ou menos assim Vai ficar assim galera Claro Com pneu de carro né Vou botar um Vou botar um pneuzinho 13 Pneuzinho menor Tipo esse aqui ó E vai ficar da hora Vai dar boa Vai dar trabalho Sim Mas eu acho que vai compensar E muito Olha só galera Rodona Que da hora que vai ficar Nossa O carrinho vai ficar muito top Isso é a primeira coisa Que tem que fazer galera Já eliminar essas porcaria De pneu aqui ó Isso daí não presta pra nada Se até no minijip Ele já patina aqui Oito horas bico Imagina nesse carrinho aqui Que é bem mais pesado E bem mais forte também Então Roda eu já tenho Vou pegar A que eu ia botar No minibug do Jorge Quando eu for montar Um minibug Eu compro igual Né Que tem Isso aqui é a roda De Celta É a roda Chevrolet De todos os carros aí Que tem a roda 13 Agora Bora começar A lixar E soldar Vou cortar essa argola aqui Vamos soldar no aro Depois vou fazer o outro lado Depois vamos pegar Minha caminhonete Vou lá no auto center Do meu amigo balada E vamos ver se a gente Arruma Dois pneus em 13 Pra colocar atrás Será que eu tô cansado? Olha isso Consegui galera Cortei um aro Tentei cortar Com o disco de corte Não teve jeito Era muito ruim De cortar Aí peguei o aparelho De solda E cortei Olha isso Cortei Ai filha da mãe Tá quente Cortei certinho Galera Agora eu vou pegar O disquinho De desbaste Vamos dar uma Limpada aqui Pra soldar no aro Mas vai dar certo Tá dando certo Enquanto aquilo ali esfria Vou tirar essa roda E vamos começar Aquele Aquela surra Da câmera de ar Pra conseguir tirar Porque é difícil Galera Tirar a câmera de ar Ali dentro Tá louco Mas temos que tirar Fazer o que Vamos lá Vamos tirar outra roda Isso daqui É um adianto de vida Galera Pneumática Tá vindo Tá Esperar a compreensão Carregar um pouco Senão ele não tem força Dá trabalho Mas Vai ficar bom Mil milhão De anos Depois Sai de grama Nossa senhora A orca Tá muito travada Galera Ou ela entrou Espanada Ou tá muito Enferrujado Já era pra ter saído A outra Que saiu bem fácil Então vou tirar outra roda Vou fazer o mesmo esquema Cortar com a solda Aquela argola E na hora de soldar Eu volto a gravar pra vocês Galera Que trabalheira Tá dando mais trabalho Do que eu imaginava Se liga o que eu tive que fazer Tive que cortar O aro Tirei esse tanto aqui Do aro Na verdade Não precisava nem ter tirado Essa flange Porque eu ia ter que cortar De qualquer jeito Cortei fora E agora sim galera Ele vai aqui Agora sim Ficou bom E é só soldar Eu acho que eu já vou Deixar uma pronta E depois eu faço outra A outra ainda tem que tirar Câmera, pneu Vai dar muito trabalho Então Eu acho que eu já vou Deixar uma roda pronta E depois eu pulo pra outra Até que enfim Acabei as rodas galera Ficou top Se liga Olha que da hora O joguinho de roda Tá quente ainda Que eu soldei Deu muito trabalho Muito, muito mesmo galera Muito trabalho Pra mim cortar Isso daqui Foi alguns discos de cor Que ali foi uns 20 eletrodos Mais ou menos Pra soldar as rodas Mas tá pronto Vai ficar assim Então eu vou botar Uma aqui pra você ver Se liga rapaziada Que da hora Assim vai ficar a roda Vai ficar bem fácil De apertar a porca No meio ali Vai ficar top Vou pintar ela de spray Dar um talentão E ficou assim Vai ficar a mesma Largura da dianteira Agora Antes ele era a roda Um pouquinho pra dentro Agora vai ficar Na mesma largura E eu soldei tudo ali Galera Esse Aqui era a roda original No caso o cubo Então eu soldei a roda De carro Naquele cubo ali Vai ficar top Mal posso esperar Pra eu botar o pneu E fazer um teste Galera Então agora Vou pegar essas rodas Só vou esperar esfriar Vou pegar minha caminhoneta Que já tá ali Que eu tinha ido comprar Disco de corte E bora na borracharia Botar os pneus Vou lá no Neto Auto Center Né galera Onde eu sempre Pego o pneu pro palio É onde eu levo aqui a Toyota Nós levamos todos os carros Ali por ele Neto Auto Center Fica ao lado do Edinho Materiais de Constituição Aqui em Brusque Então eu vou levar lá Pro meu amigo Balada Eu até passei lá Ele já achou um pneu pra mim Só que eu tava vendo a medida Galera Eu acho que eu queria botar aqui O O O pneu 13 Menor que tivesse Ele me deu um pouquinho grande Então Vou fazer uns testes aqui Talvez eu tire um no palio Pra botar também Que eu tenho outro pneu Pra botar no palio Eu vou ver aqui Vou juntar o que eu tenho de pneu Mais o que ele conseguiu E vamos montar essas rodas Pra hoje ainda testar esse mini bug Hoje ainda vou testar Vou trocar aquela câmera ali Que tá furada E nós vamos fazer um test drive com ele Já com roda de carro Cheguei de volta galera E tá aí os pneus Já tá tudo montado A única coisa Teve que amassar tudo aqui Porque na máquina De colocar o pneu Eu bati aqui galera Então nós tivemos que amassar tudo Eu até acho que eu vou Depois vou cortar isso aqui Eu vou ver o que eu vou fazer ainda Com isso aqui Porque tá bem feio Se liga isso aqui Tivemos que amassar tudo Por enquanto eu vou deixar assim Depois eu vejo o que eu vou fazer Talvez eu amasso mais um pouco isso Pra ficar igual aquele Mas tem as rodas galera Então Agora o que eu tenho que fazer É levantar ele bem Tem que levantar bastante ele E colocar as rodas no lugar Depois trocar a câmera dianteira E Claro Fazer aquele test drive Então eu vou trabalhar mais um pouco Assim que vier as rodas no lugar Eu mostro pra vocês Como é que ficou O meu mini buggy Com roda de carro Beleza rapaziada É galera Deu muito trabalho Fiquei a tarde toda Agarrado nesse mini buggy Mas eu terminei Coloquei os pneus Troquei a câmera da frente Dei uma regulada na direção Que tava tudo cheio de folga Fiz alinhamento Que ele tava com a rodada aberta E o carrinho ficou pronto Se liga como é que ele ficou galera Olha isso Que da hora Ficou bem melhor do que antes Até pra empurrar ele Ficou mais leve agora Com esse pneu maior Que da hora galera Agora sim Futuramente Como eu falei pra vocês Vou achar uns pneus Mais ou menos naquele tamanho Pra botar na frente Só que tem que ser bem fininho Igual esse aqui E aos poucos A gente vai fazendo Mas o principal Tá feito Vou também pintar Essas rodas Agora só vou fazer o teste Deu uma amassada boa Ali naquele negócio E ficou top galera Ficou um serviço bom Eu curti Ficou muito da hora Agora sim Ele vai ficar bom Esse carrinho Se liga na altura Que ele pegou aqui embaixo Antes ele quase Encostava o disco no chão Agora ficou bem alto galera Eu tenho muito projeto Pra esse carro Tenho projeto de fazer A gaiolinha por cima Vou botar Os farolzinhos de led Que tava na minha gaiola Vou colocar buzina Vou fazer de tudo Com esse carrinho galera Vou deixar ele top Talvez botar um ledzinho Por dentro Depois Tem muito projetinho Vindo pela frente Com esse novo Carrinho que eu comprei Então Agora Vou fazer aquele test drive Porém galera Não vai ficar pra esse vídeo Vai ficar pro vídeo de amanhã Então no vídeo de amanhã Eu vou fazer o test drive Vou levar vocês juntos Vamos andar na estrada Vamos tentar subir aqui Pra ver se ele vai Vamos botar ele a toda prova Pra ver se o carrinho é bom Beleza rapaziada Então não perca o vídeo de amanhã E também deixe nos comentários O que vocês acharam Da minha nova compra Se vocês gostaram Se vocês apoiam Eu começar a mexer nele Deixar ele top galera Deixar do meu jeito Beleza rapaziada Não se esqueça galera De se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Não se esqueça também De deixar o like Pra fortalecer Esse vídeo vai ficando por aqui Ainda valeu Tchau